Pra mim a coisa mais cara do mundo é a perda de tempo. Às vezes muitas pessoas falam assim, puxa Caio, porra, e se eu tentar alguma coisa pode sair caro demais isso? Cara, caro! É você não fazer nada, é você não tentar, é você jogar tempo fora, é você passar. A vida é finita, cara. Por isso que se a vida é finita, você tem que saber que você, o teu relógio, ele vai passar. E a vida passa rápido pra quem passa, não pra quem vive. Então, na minha ótica é o seguinte, se você se planejou pra alguma coisa, se você se preparou, tá com aquela borboleta na barriga de querer tentar alguma coisa, tem gente que se protege tanto de tanta coisa aparentemente ruim que não vive nada do que é bom. Sabe aquela pessoa que mora num castelo medieval? Ela constrói num castelo medieval. Fala, ó gente, aqui ninguém entra. Pô, mas daí você não sai também, cara. Cuidado, o que te protege te limita. Muitas pessoas não saem da esfera do sonho da coisa. Então, muito importante, não quero que você seja aleviano, que você desliga esse vídeo, quer saber, vamos fazer de qualquer jeito. Aí você é aventureiro, e toda aventura tem data pra acabar rápido. Ou seja, se planejou, se programou, cara, tenta. Porque a pior coisa, cara, a pior coisa, é você chegar lá no final da vida e falar assim, cara, porra, por que eu não fiz aquilo lá, meu? Porra, agora não dá mais tempo. Você tem muito tempo ainda. Se você tá assistindo esse vídeo, se você tá conectado no celular, no tablet, no computador, você tem tempo ainda, você tá bem, você tá bem de cabeça, você tá bem de saúde. E se também tá com algum desafio, vai, luta, não perca a inspiração. É mais um desafio que você vai passar. Mas a grande sacada que eu quero deixar nesse vídeo é, não tem nada mais caro do que a perda de tempo. Não existe nada. Você ficar na esfera do sonho, quer saber, não vou nem tentar, porque se eu errar pode sair caro demais. Caro, meu amigo, vai viver sempre com aquele ponto de interrogação na sua vida. Tipo, será que era pra eu ter feito? Porra, será que era pra eu ter feito? E se desse certo? E se? Pra mim não existe nada que oxida mais o ser humano. É o e se? E se desse? Porra, e se fosse? E se era a hora? E se acontecesse? E se rolasse? E se? E se mata a gente por dentro? Isso oxida a gente enquanto a gente vive. Então não deixa isso te pegar nem te apodrecer, beleza? Se fez sentido, deixa um joinha. Se você também acredita comigo que a maior perda do mundo é a perda de tempo. Porque quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Então deixa a sua curtida. E se você quer encontrar e a gente junta esse exército de pessoas boas, compartilha essa mensagem aí pra gente estar cada vez mais unido, beleza? E até o próximo vídeo. Quase que eu soquei esse microfone hoje aqui de tão enfoderado que eu tô. Tchau! 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 Tchau!